e galera mais um vídeo vou botar logo dois vídeos hoje que eu vou mostrar para vocês como é é na minha horta em vaso a minha meu pomar em vaso tá tá florescendo eu já tinha mostrar para vocês no vídeo anterior meu pé de pitaia que ele tava com aquela flor linda que eu postei que a pitaia ela só abre a flor uma vez à noite é única ela abre a noite toda lança aquele cheiro maravilhoso depois ela fecha para dar o fruto e essa aqui é a minha pitaia o pé de pitaia meu que deu no passado esse ano né foi no passado e ela já tá de novo a gente esse aqui é o botão ainda ela vai chegar um pouquinho maior aí vai abrir a flor para o fruto vim infelizmente é só tá dando uma por vez na casa do meu irmão dá normalmente 15 no pé eu tô adubando eu adubo ela sempre com esterco é de frango tô botando bastante seco não quero não quero botar muita coisa nela para não matar essa outra aqui ó ela nunca deu eu já fiz uma parada ela chegou assim nesse ponto aqui eu dei uma cortada e aqui vai começar a brotar esses vai começar a brotar isso aqui ó os galhos que ela chegou aqui em cima vai começar a botar os galhos para cá para cair para começar a dar fruto espero que ela brote logo a esse aqui é o pé de cajarana já tinha mostrado para vocês no vaso também ó ele tá bem só que são pé de morango ele já tem morango ó moranguinho aqui ó e aqui em belém é quente galera eu botei eu botei em pedro embaixo do pé da jabuticaba olha como tá a jabuticaba gente ela tá cheia de flor esse pedacinho aqui eu tiro tudo pra dar mais espaço pra mais sol entrar quanto mais sol entrar melhor eu tenho novidade também aqui o meu pé de de amora ele também tá ó bastante amor tá vendo ó nesse momento eu não tô colocando mais adubo porque tá com a produção e esse pé aqui é de acerola ele tava no vaso ele tava bem florido no vaso mas aí eu eu tirei o pé de limão aqui e plantei ele só que desculpa aí as florzinha caiu porque ele foi trocado de solo brutamente né agora nós pegando ele florindo novamente eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês aqui que também tá florido ó ó isso aqui é o pé de figo olha pra um dele aqui ó isso aqui são restos de adubo que eu tô jogando restos de casca de fruta é tipo aquele adubo orgânico ó ele tá bonito e esse aqui é o pé de cereja é o cereja que ainda não produziu eu não sei porque ainda não produziu a cereja porque ele eu falei pra vocês que era um bonsai né que eu achei numa loja aqui em Belém e comprei tirei do vasinho botei num vaso maior e ela tá assim mas ele ainda não deu flor ainda mas eu tenho outras plantas ainda tem o limão siciliano lima americana é laranja sanguínea é kikã tudo em vaso ainda eu vou mostrar futuramente e eu esqueci de falar ó o pé do maracujá eu tô usando o esterco de frango também né tô jogando bastante esterco eu não tô jogando nada assim que seja agressivo pra matar porque eu tenho medo de jogar um NPK agora que ele tá com muita flor muita flor muito fruto já eu jogar um NPK e agredir e cair os frutos então o que eu tô jogando tô jogando o esterco de frango natural tô pegando todo dia e jogo no pé entendeu bom galera é isso futuramente agora eu vou mandar de novo vou mandar vou gravar foto dos pés de cajarana das mudas de cajarana eu tô fazendo muda de cajarana que produzem mais ou menos com 6 meses já estão produzindo tá igual essa aqui ó mais uma vez obrigado por curtir meu canal é quem não gostou tudo bem eu entendo ninguém obrigado mas quem gostou valeu por seguir esse aqui é um pé de Kikão é Kikão tem que dar uma podadinha nele ele tá cheio de flor tem que trocar o vaso e trocar o adubo também tem muito ó Kikão esse aqui é limão americano ó laranja sanguínea aqui é o limão siciliano depois a gente vai remontando outros vídeos obrigado galera obrigado tchau